A pergunta que não quer calar, qual é o seu status aqui nos Estados Unidos? Você está ilegal ou você está legal aqui? Como é a vida de um ilegal? Essas são as várias perguntas que a gente recebe diariamente, constantemente e muitos dos meus colegas também recebem essas mesmas perguntas e muitas outras mais devido a essa nossa exposição nas redes sociais. Mas e você? Você gostaria de ser perguntado e questionado sobre todas essas perguntas aqui nos Estados Unidos? No vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho como deve ser o seu comportamento com as pessoas que você acaba de conhecer ou pessoas que estão aí nas redes sociais dando dicas de como vir para os Estados Unidos, expondo as suas vidas para que vocês um dia possam chegar aqui e viver toda essa experiência da melhor forma possível. Então acesse esse vídeo até o final para você entender e me deixe aí nos comentários o que você acha dessas perguntinhas aí e qual seria a sua reação se alguém perguntasse para você. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e o vídeo de hoje é um pouco polêmico, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Hoje são vocês que estão aí atrás dessa câmera, que estão assistindo esse vídeo e amanhã pode ser que vocês estejam desse lado de cá, vivendo num país que muitos estados caçam imigrantes. Massachusetts até é um estado bem tranquilo para se viver quando você está fora de estados, mas nem por isso você tem a confiança plena de que você pode sair falando abertamente sobre o seu status legal aqui nos Estados Unidos. Então tenho isso muito claro, o que você não quer para você no futuro, não queira para os que já estão vivendo o presente. Graças a Deus hoje eu não tenho problema algum de responder, eu nunca tive problema de responder qual era o meu status, mas me incomoda muito ainda quando as pessoas perguntam, mesmo eu estando legalmente. Porque isso é muito particular, cabe a nós decidirmos quem a gente quer que saiba sobre a nossa vida e quem quer que não, mesmo expondo um pouco a minha vida e do meu cotidiano, eu só mostro o que eu quero que as pessoas vejam. Eu não mostro 24 horas do meu dia, até mesmo porque o meu marido dele não gosta de aparecer na internet, a minha filha mais velha também, ela não se sente muito à vontade na frente das câmeras. Então eu sou a mais aparecida aqui em casa, mas mesmo assim eu tento privar eles de tamanha exposição. Um dos problemas também que eu vejo, que todo mundo tem esse conhecimento, mas na hora de fazer a pergunta, esquece desses pequenos detalhes. Aqui em Massachusetts, que eu vejo as pessoas que estão fora de status aqui, eles vivem normal, tranquilo, ai você não está batendo na porta das pessoas caçando os ilegais. Mas existem denúncias. A gente tem que ter esse cuidado ao abrir a sua vida para outras pessoas, porque você não sabe quem está entrando na sua casa. Às vezes a pessoa entra com um sorrisinho assim no rosto, te tratando bem e tal, e ela entra na sua casa, vê o que você já conquistou e causa uma invejazinha. Não deva desconfiar de todo mundo, tá gente? Não é bem por aí. Mas conheçam as pessoas primeiro, antes de trazer na sua casa e antes de abrir a sua privacidade. A inveja é algo muito natural do ser humano. É normal a gente sentir e desejar, às vezes, algo que a pessoa tem. Mas só cabe a nós irmos atrás dessas conquistas também. Outro ponto muito discutido. Sobre trabalho. Não é novidade para ninguém. Para você trabalhar nos Estados Unidos, você precisa ter um work permit. Você tem que ter uma permissão de trabalho. Os outros vistos, ou visto de estudante, ou você estando ilegalmente aqui, ou você chegou e ainda está com o seu visto de turista válido, vocês não podem trabalhar. Está escrito lá da lei que não é permitido. Você precisa ter um work permit para trabalhar. Eu não entendo porque as pessoas ainda questionam e perguntam muito sobre trabalho. Tudo que você faz, por mais que você ainda esteja no Brasil, mas tudo que você faz nas redes sociais, principalmente com as pessoas que são influenciadores e que são youtubers aqui, tudo que você faz também vai ficar gravado. Todas as suas perguntas, muitas vezes, vão estar gravadas naquele vídeo que a pessoa postou ou naquela live que a pessoa fez e que deixou salva no Instagram. E tem que ter muito cuidado. Ah, outra coisa. Cuidado com os grupos de WhatsApp. Exato. O mesmo conselho que eu dou para as pessoas que estão pensando em vir morar nos Estados Unidos, de não espalhar isso para as pessoas aí, para os familiares, amigos, deixar isso em segredo até que as coisas aconteçam realmente e vocês tenham uma resposta positiva. Melhor dizendo, vocês já têm até a data para chegar aqui. É o mesmo conselho que eu dou para quando vocês chegam aqui. Não vão confiando nas pessoas logo de cara. Existem várias pessoas do bem aqui que normalmente te ajudam, te apoiam. Querem ver você crescer aqui. Querem ver você se dar bem aqui. Alcançar todos os seus objetivos. Mas também existem muitos lobinhos vestidos de cordeiro. E a gente tem que tomar muito cuidado. Não confie em todo mundo. Por experiência própria, um dia conversaremos mais sobre esse assunto. Muitas vezes a gente traz aquela pessoa assim para dentro da nossa casa, assim ó, amigão aqui ó, do peito. Faz aquela amizade como se fosse mais do que família. E essa pessoa simplesmente te dar uma rasteira. Então acontece esse tipo de coisa aqui com mais frequência do que vocês imaginam. Tenham calma na hora de fazer as suas amizades, né? Antes de trazer alguém para a sua casa. Procure conhecer essa pessoa, né? Realmente saber qual é a idoneidade dela. Porque realmente, gente, é muito complicado viver aqui nos Estados Unidos. A impressão às vezes que eu tenho é que eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu falo porque tem alguém sempre me cuidando, me vigiando, esperando um deslize meu para me derrubar. Essa é a impressão que eu tenho e é o que muitas vezes acontece. É triste porque a gente fica muito mais vulnerável aqui, longe dos nossos amigos, longe dos nossos familiares. A gente se sente muito sozinho. É muita solidão, sim. E a gente se apega muito fácil às pessoas. E confiança é algo que a gente tem que conquistar. Então não faça com os outros o que você não quer que façam com você. Todo mundo pensasse dessa forma. Viver nos Estados Unidos seria algo maravilhoso. Mas infelizmente nem todo mundo pensa assim. As pessoas que estão chegando aqui agora, que estão se programando para vir para cá, já venham com isso bem claramente, né? Sobre esse respeito, essa delicadeza. A hora de conversar com as pessoas. Saber, né? Ter esse discernimento do que perguntar e quando perguntar. E a forma de perguntar isso, para que a pessoa não se sinta invadida e não se sinta pressionada em te dar, às vezes, uma resposta que ela não quer ou, às vezes, ser um pouco grosseira ao responder. Porque, às vezes, só está querendo se prevenir, né? De se proteger de um problema futuro. E a gente sabe, né? Muitos não têm uma segunda chance aqui nos Estados Unidos e realmente sofrem uma deportação. Então, saibam viver aqui. Aproveitem cada minuto. Então, gente, vamos evitar esses tipos de perguntas. Vamos apenas ter um ombro amigo aqui para oferecer para o próximo. E respeitem o momento de cada pessoa. Respeitem até que ponto ela quer que você faça parte da vida dela. Se você respeitar essas legrinhas, você vai viver muito bem aqui, sem problema nenhum, com ninguém. E, gente, o vídeo de hoje foi esse. Se inscrevam aqui no canal e deixem aqui nos comentários o que vocês acharam sobre essas perguntinhas aí. E, olha, é muito cuidado na hora de fazer essas perguntas, né, gente? Fiquem de olho aberto. Beijo, fiquem com Deus e fui!